Olá pessoal! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Queridos, hoje nós vamos iniciar um novo bimestre. Passou muito rápido, não é verdade? Estamos iniciando agora uma nova unidade. E vocês estão preparados? Eu espero que sim. Então, por favor, abriam seus livros. Vamos abrir os nossos livros, os livros. Page 6 e 7, páginas 6 e páginas 7, tá bom? Porque nessas duas páginas nós temos uma imagem bem legal para a gente falar um pouquinho, ok? Page 6 e páginas 7. Bom, pessoal, já que vocês já abriram o livro, no book, vocês já estão vendo essa imagem, né? Bem bonita e com vários elementos, não é verdade? O título que está aparecendo para vocês é Why should people go camping? Ah, o que isso quer dizer, teacher? Camping é bem parecido com acampamento, não é verdade? Camping, campo, acampamento, né? Faz a gente lembrar essas palavrinhas em português. E é isso mesmo, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre camping, tá bom? Sobre acampar ou acampamento. E o título é Por que as pessoas deveriam ir para o acampamento? Ou deveriam acampar? Por quê? Teacher, mas eu nem sei o que é isso. Bom, eu já vou te mostrar aqui na imagem, ok? Algumas pessoas aqui, pessoal, estão acampando. Mas como assim acampar? É quando vocês se reúnem, tá? Quando você se reúne com seus friends, seus amigos, com a sua family, com a sua família. E você vai para um local vazio, tá bom? Ou mais ligado à natureza, à nature, tá? E você fica lá, por exemplo, conversando com as pessoas, cantando, brincando. Ou até mesmo ajudando o meio ambiente. Fazendo atividades que ajudem o meio ambiente. Sabiam disso? Ó, aqui na nossa imagem eu consigo ver um lago, um lake. Lake. Isso mesmo. Também consigo ver algumas pessoas pertinho, ó, da campfire, da fogueira. Consegue ver também? Campfire. Very good. Bom, eu também consigo ver alguns animals, não é verdade? Não tem alguns animais aqui nessa imagem, pessoal? Eu consigo ver um horse, não é? Um cavalo, um bird, um pássaro, tá bom? O que mais eu consigo ver? Bom, eu consigo ver aqui algumas pessoas, ó, swimming, nadando, swimming. Dentre outras coisas, pessoal. Então, nessa imagem aqui, nós temos várias e várias atividades. Nós vamos aprender algumas atividades hoje, ok? Bom, mas a pergunta que a teacher tem para vocês é... Do you like to help the environment? Ó, I'm going to repeat. Do you like to help the environment? Você gosta de ajudar o meio ambiente? Yes or no? Eu espero que sim, pessoal. E hoje nós vamos falar sobre algumas pessoas que foram em um acampamento, tá bom? E nesse acampamento, eles estão ajudando o environment, o meio ambiente, ok? So, let's go, guys. Let's start. Vamos começar. Next page, na próxima página, na page 8, na página 8, pessoal. Page 8, lá na página 8, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que essas pessoas estão fazendo para ajudar o meio ambiente. Bom, aqui nós temos um text, um texto, correto? Mas esse texto tem várias palavrinhas novas que vocês precisam aprender. Por isso que antes de irmos para o texto, nós vamos aprender essas palavrinhas, ok? So, let's go, guys. Vamos lá, ok? Para essas palavrinhas. E o título da aula, tá? É Camping Day, Camping Day, dia de acampamento. Ok, a primeira que nós precisamos aprender é... Pick up trash. Pick up trash. Did you repeat? Você repetiu? Eu espero que sim. Pick up trash, pessoal, significa recolher o lixo. Isso mesmo. Então, nesse acampamento, as crianças estão, ó, picking up trash. Estão recolhendo o lixo. E você? Quando você vê algum lixo, até mesmo na sua casa, alguma coisa caída no chão, você também recolhe? Isso ajuda o meio ambiente, ok? Next one. Vamos agora para a próxima. Ah, essa daqui é muito, muito legal. Nós também vamos falar bastante sobre esse assunto. Repeat. Recycle bottles. Let's go again. Recycle bottles. Very good. Recycle bottles, pessoal, quer dizer reciclar. E reciclar o quê? Que vocês estão vendo aqui na imagem. Garrafas. Isso mesmo, ok? Teacher, mas o que é reciclar? Teacher, todo mundo fala sobre isso. Eu já escutei essa palavrinha, mas eu não sei o que é. Reciclar é quando você pega um resíduo, um material, e você transforma esse material em outro material, em outra coisa, tá bom? Então, através dessas garrafinhas aqui, a gente pode fazer um outro material, construir outra coisa, ok? Now, next one. Vamos para a próxima. Next one. O que mais eles estão fazendo para ajudar o environment, o meio ambiente? Let's repeat. Plant trees. Plant trees. Isso mesmo. Eles estão plantando. E plantando o quê? Árvores. Trees. Very good. Teacher, mas nem parece uma árvore, tá tão, ó, small. Pois é, tá bem pequenininha agora, mas quando você planta, tem que ter paciência, porque essa tree, ela vai crescer bastante. E você? Você já plantou uma tree? É bem legal, não é verdade? Depois você vê essa tree bem grandona. Next one, qual vai ser a próxima atividade que eles estão fazendo no acampamento? Hmm, interesting. Conserve water. Conserve water. Very good. Teacher, o que é isso? Conservar água. Ou seja, não ficar gastando água. Poxa, teacher, como assim? Por exemplo, quando você vai, ó, brush your teeth, escovar o seu dentinho, você deixa a torneira aberta? Eu espero que não, porque se você deixar a torneira aberta enquanto você está lá, ó, escovando o seu dentinho, a água vai estar indo embora. Então, uma forma de conserve water é fechar a torneira, tá bom? Ok? Very good. Vamos ver se nós temos mais atividades. Nós temos. Essa atividade, ela é ótima. Let's repeat. Turn off the lights. Again. Turn off the lights. Very good. Isso mesmo. Turn off the lights, quer dizer, desligar as luzes. Pois é, pessoal, vocês sabiam que quando a gente também desliga as luzes, nós estamos ajudando o meio ambiente? Não sabia? Então, agora vocês estão sabendo, ok? Meus queridos, essas são as atividades que nós vamos ver na page 8, na página 8, tá bom? Então, já estou aqui com vocês na page 8 e vou explicar o que vocês devem fazer aqui nessa página. Perdão, deixa eu voltar. Prontinho, tá bom? Então, vamos ver o título. O título. Let's take care of the earth. Ai, eu não acredito que você não repetiu juntinho com a teacher. Let's go. Let's take care of the earth. Very good. Então, vamos cuidar do quê? Da terra, pessoal. Vamos aprender a cuidar da terra. Mas agora, ó, nós temos aqui algumas pictures, algumas imagens, não é? Nós conseguimos ver um menino, um boy, uma girl e eles estão fazendo coisas diferentes. Essas atividades aqui, nós já vimos, correto? Lembra? Plantar, apagar as luzes, recolher o lixo. Nós já vimos isso em inglês. A teacher vai ler um textozinho juntinho com vocês. E algumas palavrinhas, algumas expressões, tem alguns numbers, alguns números. Vocês conseguem ver aqui, ó. Deixa a teacher tentar mostrar aqui pra vocês. Não, não. Mas dá pra ver, né, pessoal? Que tem alguns numbers, ó, depois de algumas expressões. Então, vocês vão pegar esses numbers, tá bom? E vão escrever embaixo de cada imagem. A teacher vai começar a leitura. Pay attention. At Camp Adams. Então, no acampamento, Adams, esse é o nome do acampamento. The campers, as pessoas que estão acampando. Are taking care of the environment. Eles estão cuidando do meio ambiente. Some campers are picking up trash. E aí, pessoal? Qual imagem demonstra picking up trash? Nós já aprendemos. Precisa colocar o number one nessa imagem, ok? On the soccer field. Então, alguns estão fazendo essa atividade, que eu não posso falar. No soccer field, tá bom? No campo de futebol. Agora, no number two, nós conseguimos ver algumas pessoas. Recycling. Lembra que a teacher falou sobre essa palavrinha? Reciclando. Bottles, as garrafinhas. E as cans, as latas. Vamos continuar. Então, no number three, a expressão é planting trees. O que que quer dizer planting trees, né? A teacher já falou também sobre isso. E aonde eles estão plantando? In the forest. Na floresta. Acabei dando a dica, né, pessoal? Acontece. Vamos continuar, então. Other campers are conserving water. E aí? O number four é conserving water. Mas que imagem representa conserving water, hein? Lembra dessa expressão? Eu espero que sim. In the bathroom. No banheiro. Lembra dessa palavrinha? Bathroom. Quando vocês estavam aqui na aula presencial, vocês falavam assim. May I go to the bathroom? Eu vou assim no banheiro. Então, não pode esquecer. And turning off the lights. Então, a expressão five é turning off the lights. E aí? Qual imagem representa turning off the lights? Será que vocês sabem? In the cabins, ok? Ou seja, nas cabanas, onde eles estão, tá? What do you do to take care of the earth? Mas e você, hein? O que você faz, né, para cuidar da earth, da terra? Você faz alguma coisa? Se sim, take a picture. Tire uma foto e mande para a teacher, ok? Eu vou amar vê-los fazendo alguma coisa para ajudar o meio ambiente. Bom, já fiz a explicação da atividade. Agora vocês podem pausar esse vídeo e realizá-lo, ok? Já fizeram? Very good. Agora, queridos, vamos para a page 48, página 48, ok? Let's go there to page 48, página 48. One minute, please. Um minutinho. Vamos lá. Vamos lá, lá no finalzinho do book. Lá no finalzinho, ok? Só esperar a imagem aparecer. Lá no finalzinho do book. Deixa eu clicar novamente. Enquanto isso, vocês podem ir indo, tá bom? Page 48, página 48, pessoal. Mas vamos fazer o number one. O número um. O número um. Prontinho, pessoal. Já cheguei aqui na page 48, na página 48. So, let's do number one. O número um. Vamos ver qual é o título? Como podemos ajudar o meio ambiente? Read, look and complete. Leia, olhe e complete. Então, aqui nós temos de novo um text, um texto. Vocês vão precisar olhar as pessoas aqui na imagem ao lado, as pessoas que estão fazendo essas atividades e colocar o nomezinho aqui no texto. Teacher, não entendi. No problem. Vou mostrar para vocês, ok? Let's read. Vamos ler, mas você tem que ler juntinho comigo, tá bom? Então, as pessoas que estão no acampamento, no acampamento green, are taking care of the environment. Estão cuidando do meio ambiente. Tananã is turning off the lights. Então, quem está turning off the lights? Lembra lá do turning off the lights? Eu espero que sim. Mas quem está fazendo isso? Precisa colocar o nomezinho. Tananã is picking up trash. Is picking up trash. Quem está fazendo isso? Tananã and... Tananã... Aqui nós temos duas pessoas. Are planting trees. Are planting trees. E aí, quem está planting trees? Precisa escrever. Tananã... Is conserving water. Conserving water. Quem está fazendo isso, pessoal? E para terminarmos... Tananã... Is recycling bottles and cans. Lembra que bottles, quer dizer, garrafas e cans, latas, tá bom? Mas quem está fazendo isso? Podem colocar os nomezinhos. Façam com toda a calma do mundo para não errar as letrinhas dos nomes, tá bom? Bom, meus amores. Agora, para nós realmente terminarmos, vamos fazer aquela atividade que é de repetition, de repetição, de repetição, para os responsáveis avaliarem vocês. Isso mesmo. Vamos lá para a page 50, página 50, pessoal. Let's go there. Vamos lá. Responsáveis. Agora é o momento de vocês me ajudarem, tá bom? Então, precisa ver se os alunos realmente aprenderam essas palavrinhas e se estão com uma pronúncia, ó... Excellent, ok? Então, vamos iniciar a repetição dessas quatro imagens, tá? Só do number one, two, three e four. Só desses. So, let's go. Number one. Turn off the lights. Turn off the lights. Um, e aí, qual vai ser a notinha, hein? Vai ser o sorrisão, ó, a big smile, vai ser mais ou menos, foi ok, ou o último? Responsável que vai dar essa nota. Number two. Pick up trash. Perdão, tinha mais uma palavrinha. Pick up the trash. Pick up the trash. Ok. Three. Plant trees. Plant trees. And number four. Conserve water. Conserve water. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, mas se vocês acham que terminou por aqui, vocês estão enganados, porque a teacher preparou um joguinho para vocês. Lembrando que esse joguinho é opcional para quem quiser fazer e, é claro, se divertir, tá bom? O link para o jogo estará no roteiro, ok? Responsável, me ajude nesse momento. Estará no roteiro e será um memory game. Um jogo da memória, tá bom? Então, eu vou clicar aqui só para mostrar como é o jogo da memória. Você vai clicar em uma imagem, aqui nós temos o quê? Conserve water, não é? Não estou conservando água quando eu fecho a torneira? Então, eu tenho que achar agora a outra imagem que é idêntica a essa, por exemplo. Não é. Eu só tenho 12 tentativas, então eu errei. Vou tentar achar aqui. Não é. Não é. Ganhei. Plenty trees. Então, esse é o jogo da memória. Você precisa lembrar aonde está determinada imagem, tá bom? E tentar abrir duas imagens que sejam iguais, ok? Então, esse é o memory game, o jogo da memória. Eu espero que vocês se divirçam. Então, muito obrigada por terem participado e bye bye!